Olha, mano, o vídeo do João tem 18 minutos, mano. Olha bem... Ah, mãe! João is back! Aviso! Este vídeo poderá conter atividades perigosas. Todas elas executadas sobre supervisão ou aconselhamento profissional. Toda a representação de armas. Mano, será que foi o Rick a ler isto? Ou será que foi a inteligência artificial? Drogas e ferimentos é totalmente fictícia e criada para o vosso entretenimento. Por favor, não tentes replicar nada do que vês em tua casa, na escola ou no supermercado, hospital infantil, velório, encontro de escoteiros, aeroporto, campo de minigol, Suécia ou nos provadores de Zara. Obrigado. Bom, bora lá. Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Mano, eu não me vou achar, não. Está armado Ele devia de ir para teatro Ah ok, ok Vem sol verde, sempre a muco Isto teria para sonar pelo sol verde Uau, uau Fantástico O sol verde é um site de casinho online E aposta esportiva 100% nacional 100% real E na minha opinião O melhor casinho português Porquê? Porque eles pagam-me E a minha opinião é completamente comprável Eu não tenho valor Mas o que não é comprável É o prémio de marca recomendada da Consumers Trust Que o sol verde ganha pelo 3º ano consecutivo Mano, eu acho que o O João é o único que faz sol verde que dá para ver, meu Não é? Reforçando o seu compromisso A oferecer um produto e serviço de excelência Aos seus jogadores Entra já pelo meu link Baby Use o meu código promocional Baby E antes de querer meter-se o teu dinheiro Recebes 25 jogadas grátis neste slot Rodas 25 vezes Grátis E tudo o que ganhares É teu 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 E quando fores depositar Pones 100% até 100€ Tu depositares Recebes o dobro E ainda Na tua primeira aposta por tudo 10€ Recebes 30€ em apostas grátis F*** Esta p*** é fantástica Sou verde Do que é que estás à espera? Bem-vindos de volta Senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos Ao fantástico mundo bizarro de Então peraí Ya É f*** meu Significa que ele tipo Ya Tem andado em bad trips E a bater mal Mas Lá tem de meter um sorriso na cara E E ligar a câmara João Sousa Olá baby Sou eu Bem-vindos de volta Olá Sejam bem-vindos de volta Depois não são saudades minhas Eu ativo saudades bossas Querem-lhe dar um abraço? É bom estar cá fora É tão iniciais mano Estar a voltar a fazer vídeos Show Eu e o Edu Atrás da câmara Sexy como sempre Estás tão sexy Deixa-me tocar-te Mano para agora Vou ser sincero Não vou mentir Jovens Estive bastante deprimido Nos últimos meses O que eu tenho feito É estar em casa Masturbar-me compulsivamente Estar na altura de deixar-se de ir Póquita de merda E vir cá fora Ver o sol Já sei-te Já sei-te Já sei-te Estou iniciando a mapa Voltar a gravar E vivermos fantásticas aventuras Ok, hoje É um dia importante Vamos fazer uma coisa Da qual eu estou um bocado nervoso Para fazer Estou um bocado reticente Inevitavelmente Vocês já terão certamente reparado Que uma das personagens Que aparecia frequentemente Neste canal Deixou de aparecer Sem motivo De forma súbita Eu estou obviamente A falar do Kitapimpoel Perdão Eu odeio este homem Falta tudo Porque é que eu odeio o Pimpi E vocês podem entrar a questionar Eu vou tentar dizer-vos Da maneira mais delicada consigo Porque ele é um cabrão de merda Parece-me adequado Quando eu conheci o Luís Ninguém queria saber do Kitapimpoelho Havia um diamante Que apenas precisava de ser polido E que tinha o potencial de ser uma estrela Então durante meses Dediquei-me A torná-lo Uma personagem principal do canal E a trabalhar a imagem dele Para ser o Kitapimpoelho Que hoje em dia adoramos O que aconteceu foi Que de repente Toda a gente queria gravar com o Kitapimpoelho Toda a gente queria um bocado de Kitapimpoelho O meu homem O meu Guita E aí Isso é verdade Foda-se Toda a gente a querer se aproveitar dele No princípio fiquei um bocado de pé atrás Claro mas foi tipo Ah Guita Faz o que quiseres meu Brilha Ser livre Se amamos uma pessoa Temos de deixá-la ser livre E fazer as próprias escolhas Só que depois Rapidamente surgiu um problema Que estas pessoas que iam gravar com ele Não tinham uma relação com o Guita Não eram amigos Então o que é que faziam nos vídeos Faziam basicamente o que eu faço Na merda nos meus vídeos Era tipo Diz aí ao mano por favor Diz Diz aí ao mano agora por favor Isso obviamente Começou a ficar um bocado desconfortável Isso Luís Olha não há nenhum problema Gravares com Está cheio de dicas boy O gajo está a mandar tudo para Spitting fires Pessoas mas foi gravar Tipo que não vão gravar o mesmo que eu gravo Só isso Pai eu pessoalmente não tenho interesse em gravar algo Todas não esteja a gravar percebem E a gota d'água Foi que chegou um ponto em que eu dizia Ei olá Guita Queres ir gravar hoje? Podemos ir gravar fazer coisas divertidas E ele dizia Não mano não dá Hoje vou gravar com outra pessoa Como por exemplo? Não disse E o meu coração despeçou-se em bocados Aquele cabrão Ele não era de mim que gostava Não Era disto Depois eu falei com ele Ah disse-lhe Pimpi Sabes que estas pessoas vão que te amam como eu te amo Uma das pessoas quer saber de ti E a partir do momento De deixar de estar na moda Gravar com o Guita Pimpolho Elas não vão querer saber mais de ti E foi o que aconteceu E agora nos últimos tempos Ele tem-me implorado Tem-me mandado imensas mensagens Dizer Ah João Podíamos gravar outra vez Como gravávamos antes E eu obviamente Estou magoada Sei que ele só me está a mandar mensagem Porque já ninguém quer gravar com ele E então ele tem saudades É sempre assim não é? Só dão valor quando perdem E eu não sabia se o devia fazer Fiquei-me Estava um bocado reticente Mas após imensa ponderação Eu decidi Voltar a Castelo de Pão É bom estar de volta Ali está eu Aqui o Guita Pimpolho Guita Pimpolho Guita Pimpolho Guita Pimpolho Guita Pimpolho Está a pedir chamar-me Tudo bem? Assim Estive a fazer xixi Assim Estive a fazer xixi Ok Como é que estás? Já há muito tempo que não te ia Mas Até estranhei Tás disponibilidade para estar connosco Hoje Um homem tão famoso Tão recasitado Tão famoso e recasitado Mas eu descobri No Google No Google Tu és um dos maiores youtubers portugueses Mano É verdade? Não sério Ele não estás cá Toma Queres que me pedir desculpa ou assim? Desculpa lá não foi por maldade É quando dizia Ei Guita vamos gravar e tu Ei não mano eu vou gravar com não sei quem Cara não é isso mano Não estava presente aqui em Castelo Paiva Mano estava fora A fazer o quê? Com o pessoal A fazer o quê? A filmar Senhor Manuel Yeah Como é que estás Manuel? Tu és Tu em pé Mano parece o avô do Acho que é o avô do Possessivo Na boa mano queres fazer as pazes? Yeah Eu esqueço tudo Meio tudo para trás irmão Queres fazer dança da amizade? Pode ser Não sei se estou pronto para dança da amizade 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 Chega Não saiba mesmo Toma Se não estiveste presente nesta fase da minha vida Enquanto na mesma 3XL? Yeah 3XL Juras? Uiii fico um bocado apertado É a melhor camisola que já tive na minha vida Melhor tecido Deve vir ao teu quarto? Sim sim pode Na cidade Calma Pode ir lá como é que for eu, se eu faço para uma ideia, se me pudesse atrasar para o teu quarto. Olha, podemos entrar aqui na rua? Podemos entrar aqui. Olha, será que posso te fazer uma massagem? Sim. Ok. Estamos juntos. Vamos lá, Sérgio. Para oficializar-me, voltar-me a ser amigos, o que achas de voltarmos a fazer uma clássica aventura juntos? Só dizer, guia-tapim-poio. Sim, pode ser. Acho que sim, mano. Pode ser? Queres muito? Sim. Oi, ô mano, a sério. Vamos lá, na sério. Sim, estamos a andar, Luís. Calma, mano. Estamos quietes, mano. Está refudido. Ai, mano, estou fodido, mano. Estou muito fodido. Olha lá. Estou jogando. Ah! 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 Uuup! Au! Cuidado, mano. Cara! Queres conduzir um bocadinho? Posso conduzir, mano? Ai! 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 Ai, mano, olha aí! Deixa-me ir. Olha, João, deixa-me ir na vontade. E assim, tomar os cegos. Vou saltar. Olha aí, João. Ó, João, olha aí! Posso conduzir mais um bocado? Não mano por favor... Meu emprego para estar cheio de fita de cola preta Eu não sei que é isto mano Não, não, na sério. Desculpa, já tens razão. Esta é a mesma razão. Estou a me gripar, tenho a fazer antibiótico e estou assim. Tens razão. Os antibióticos. Estou na segunda... Posso? Podes. Podes o quê? Estás a habitar a terra para o chão? Podes. Sejam bem-vindos ao meu apartamento. Este é o apartamento em que eu estou a habitar. E vou mostrar-vos. Porque... Aparentemente é isso que os youtubers fazem. Posso descalçar as sabatilhas, por favor? Estas meias estão lavadas? Estou, mano. Está aqui o pé. Pé. Como é que eu não posso andar descalço? Porque os teus pés e nojam-me. Está a ferrar-me os pés, mano. Está-me a ferrar. Deixa-me manter quieto a ver se ele não mexe. Este é o meu quarto. É alto também, mano. É aqui que eu costumo dormir. E guitarra fantástica. Tocas guitarra? Será que podias tocar-me um bocadinho? Espelho. Reflete as coisas. Esta é a casa bem, Luís. Está a tope, mano. É aqui que eu tomo banho. Está a tope. Está a tope. Queres-me ver a tomar banho? Toma. Está a fisco. É de iogurte? Não sabe nada. Sala. Olha, é da sala. E iogurte sem açúcar, capaz de fazer bem para não engordar. Estava a tope mesmo. Por causa que eu tenho aqui, bitches. Há uma coisa que eu gostava que tu visses. Ui. Eu tenho aqui um vídeo para tu ver. Este vídeo nós gravámos na altura em que nós não estávamos a gravar, em que estávamos na nossa pausa, na nossa relação. E eu tinha imensas emoções exprimidas, imensas coisas que gostava de dizer. Só que tenho de ser sincero, se eu não era orgulhoso para te dizer na cara. Mas havia muitas coisas bonitas para te dizer. Não fui capaz de fazer, então decidi. Estou a gravar um vídeo. E acho que agora é uma boa altura para te mostrar se tu... Se tu não te importares, pá. Claro, mano. Vou para o vídeo, ok? Ok, puto. Adoro-te. É, puto. Estou a gravar este vídeo porque há algumas coisas que eu gostava de dizer. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Oh, mano. Eita! O que é isso, mano? O que é isso? Ai, é, mano? Ai, é, mano. Eita! Adoro-te, Eita. És o meu melhor amigo! Adoro-te. Olha, mano, o que é que se passou? Mano, aquela cena toda, o que é que se passou ali? O que é que tiveste? Tiveste doente? João? Oi, João. Oi. Oi, João. Liga. Posso ser tido hoje, mano? De verdade. Onde é que ele está? Ah, não sei, mano. Olha, liga a luz. Liga a luz. Posso falar? Posso? Posso, filho da p... Eu sou o Gui Tapipolho, vim hoje fazer aqui umas sanas com o meu amigo João e lembrei-me, hoje está um dia de sol. Não está sol, Guedes? Esteve sol durante a tarde. Um girassol. Um girassol para os dois. Gostaste, puto? Eu não falo mal as costas das pessoas. Sou frontal e eu nunca falei frontalmente mal que eu não. Pá, se curte a luz deles, peço desculpa. Depois eu gravei com a outra pessoa, peço desculpa. Pá, pronto. Vem aí. Está puto? Ah, já. Já está no lixo. Mano, ele pousou os girassol no lixo e depois fui lá a buscar. Agravei com a outra pessoa, peço desculpa. Pá, pronto. Vem aí. Está puto? Ah, já. Tchau. Ó, João, olha aí. Adeus. Até para a semana. Ah, não soube a nada. Mentir-vos, não há vídeo para a semana. Eu posso explicar-vos porque sofremos... Sofremos cortes de orçamento. E, portanto, neste momento não temos budget para um vídeo por semana. Não há, não existe. Mas vídeos ainda acarretam uns custos consideráveis, que são normalmente suportados pelos patrocinadores. Mas, neste momento, o budget atual que tem não é possível fazê-lo. Não é, não é, não é possível, não é possível fazer todas as semanas. Ah, não dá. E, obviamente, vão ouvir comentários do Jano João, porque é que não fazes vídeos que não custem tanto dinheiro. Não é assim que funciona-se. Eu prefiro não fazer nada do que fazer alguma coisa que não satisfaça meus critérios de qualidade. Eu, pessoalmente, acho que devia receber incentivos do Estado, que aquilo que eu faço é extremamente relevante para a nossa cultura. O que é que seria feito os nossos jovens se não tivessem acesso a conteúdo como este? Estavam perdidos. Mas, pronto, só as condições com que estamos. Por favor, não chorem. Eu preferia que estivéssemos aqui todas as semanas também. Vocês sabem que eu nunca vou sacrificar a qualidade daquilo que vocês estão a ver em troca de nada. Mas não há positivo. Tenho mais tempo para fazer os vídeos. Com um pequeno regalo para a semana não haver vídeo, vamos dar um pequeno spoiler do vídeo que vai sair daqui a duas semanas. Aqui está. Fantástico. Ansiosos. Estão ansiosíssimos, não é? Obrigado por terem assados. Espero que o que eu faço o Shiva de alguma coisa. Nem que sejam um pequeno escape deste mundo sério. Deste mundo sério e chuvoso. Pessoas se batam. Cospem-se. Cospem-se umas nas outras. Isto não é mau. E, ora sim. I'll leave you back. É fudido, é fudido. Houve câmeras e nunca se sabe o que se passa com as pessoas. Pá, eu curti menos aquela parte da TV. Fui meio... Fui para criar um trauma no Guito. O Guito. Foda-se, nunca mais vou deixar o João Souza, meu. Senão o gajo vai começar a derramar, meu. Tchau. 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 Obrigado.